Bom dia, filho! Que é o que? O que é o que é? Fala aí com a família Fala, oi meus avós Fala Oi meus tios e tias Oi meus irmãos Meus primos Fala Fala, tô com saudade de vocês Fala, tô com saudade de vocês Fala 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 Manda um abraço pra família aí Um abraço família Tchau Você vê que ele quase ficou sem palavras Agora o Benaví não fica sem palavras não Fala aí Benaví Fala Que alegria Fala beijo família Beijo 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 Obrigado.